Olá Guerreiros, final de ano chegando e a gente tá participando do Amigo Oculto do YouTube esse ano. E como vocês sabem, essa é uma tag que rola dos canais de Buscrevitz e Sobreviventes e Sobrevencialismo. A gente participa desse grupo e esse ano a gente vai estar participando aí com o canal do Guerreiro e Buscrevitz. O Amigo Oculto funciona da seguinte forma, né? As pessoas depois de tirarem o Amigo Oculto, cada um grava o vídeo recebendo e enviando. E vocês conseguem seguir aqui embaixo quem a gente tirou e quem nos tirou. Depois que você assistiu o nosso vídeo, ao final, pra você saber quem nós tiramos, também é só clicar aqui no link abaixo. E assim você consegue fechar o ciclo sabendo que todos os presentes, todo mundo deu e recebeu. Então gente, recebemos aqui o nosso presente que veio do Fernando da área Z e vamos abrir agora. Alguém tem uma faca aí, por favor? Ah, eu tenho aqui. Ah, é raro alguém ter uma faca. Esse aqui é o modelo novo que vai ser lançado aí do Juliano Toniolo, um canivete que logo vocês vão ver aí para venda. Então fique aí ligado aí nas próximas postagens aí do canal do Juliano Toniolo que vocês vão ver o lançamento desse canivete. Então vamos lá, gente. Então já agradecer desde o começo aqui ao Fernando aí do canal área Z pelo presente. Enviou, chegou rápido demais. Eu pensei que ia demorar mais devido ao período de festa que a gente está vivendo. Onde está todo mundo enviando e recebendo. Então, mas foi bem rápido aí. Então, ligado aí, Fernando. Vamos abrir aqui. Vamos abrir aí. Bom, mas está bem embaladinho. A fita é o que é, né? A fita estava barata. O durex estava barato. E a faca está cortando a embalagem. Está nem cortando a fita. Vamos lá. Acho que já que ia dar para ver. Hum! Eu acho que o presente vai ser providencial. Segura o ponto. Eita. Deixar aqui para o canto. Parece que é de viola, né, Dani? Ó! Acertou. Acertou na mosca. Providencial. Vocês sabem, a gente está gravando esse vídeo aqui na confraternização do Guerreiro Buscais que a gente faz todo final de ano, todo início de dezembro. E a gente vai fazer o churrasco. Hoje é o churrasco. Hoje é dia de churrasco. Já vamos testar isso aqui. Estamos até despojados hoje porque hoje é dia de confraternização. Todo ano o Guerreiro faz, né? E a gente está fazendo um churrasquinho. Daqui a pouco a gente vai começar. Já, já... O presente já vai ser usado. Vai fazer o test drive hoje mesmo. Carinho, hein? É lindo, cara. Garrinha de urso. Eu nem tenho roupa para usar isso aqui. E nem tenho roupa também. Vamos mostrar aqui. Eu não sei nem se eu vou conseguir comprar picanha para usar, mano. Vamos lá. Já que a gente vai usar... É uma garra, né? São duas garras. Duas garras. Já que a gente vai usar isso aqui, eu vou mostrar alguns tricks da gente usando esse presente, cara. Fernando, mandou muito bem o presente providencial, já que a tauba que a gente tem aqui já está meia velhinha, então já vai servir, vai ser muito útil nessa confraternização. Uma procuração boa, abre churda, curioso. Ela tem um porta... É, tem. Porta tempero. Um porta molhinho. Porta molho, né? É. E um porta para botar carne, eu acho, embaixo. Você já corta, patia e... Então, é uma tauba de carne, que vocês podem ver, e aqui tem o... Isso aqui é para botar carne, né? É, você patia e bota a carne ali para servir. Ó, demais. Então, tem os porta molhinho. Porta molho. Muito bom, muito bonito. Show de bola. Fernando, obrigado, meu, já vamos usar hoje. É a primeira vez que eu vejo esse modelo, vamos conhecer o modelo assim. Muito bom. Um presentasse aí do grande Fernando, do canal Ariazê. E para você que não conhece o Fernando, não conhece o canal Ariazê, eu vou deixar o link aqui na descrição para você acompanhar. O canal Ariazê, ele fala sobre preparação e sobre ensalismo. Ele também traz reviews aí, tem um quadro chamado Itens Baratos, onde a gente se lia você aí a fazer as suas preparações aí com baixo custo. Mas antes, acompanha esse vídeo aqui até o final. E para dar continuidade a essa tag, vocês sabem que funciona, né? Tag do Domingo Oculto. Eu também tirei uma pessoa que eu enviei um presente. E vocês vão ver o vídeo dele no primeiro link aqui da descrição e também nos cards, tá ok? Vão lá, vão assistindo todos os vídeos até chegar em mim de novo. Então, é assim que funciona essa corrente, essa tag, tá ok? Valeu, guerreiros. Valeu, guerreiros. Valeu, obrigado. E para Deus. Isso aí. Então, hoje, nós recebemos o nosso presente e vamos abrir agora para vocês. Vamos lá, Dani. Quem tem uma faca aí? Não, você tem que falar. É quem você recebeu. Não, eu tenho que jogar para você. Que bicho. Fujão. Então, eu deixei ele errar primeiro. O que?